DJ Mandrake 100% Original Demonstra seu talento Demonstra sedução Rabá, rabá, rabitão Rabá, rabá, rabitão Rabá, 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 rabitão Rabá, 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 rabitão Ela fuma um beck E chama o Mandrake Ela fuma um beck E chama o Mandrake Pra fuder E se mata a laje Pra meter E se mata a laje Pra fuder E se mata a laje Maldita safada Gosta de tato Mandrake Maldita safada Gosta de tato Mandrake DJ Mandrake 100% Original Demonstra seu talento Demonstra sedução Demonstra seu talento Demonstra sedução Rabá, rabá, rabitão Rabá, rabá, rabitão Rabá, 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 rabitão Rabá, 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 rabitão Ela fuma um beck E chama o Mandrake Ela fuma um beck E chama o Mandrake Pra fuder E se mata a laje Pra meter E se mata a laje Pra fuder E se mata a laje Maldita safada Gosta de tato Mandrake Maldita safada Gosta de tato Mandrake Aperake 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 Obrigado.